Pessoal, voltando ao nosso programa do Flexbox, então a gente tem esta situação aqui e eu quero agora trabalhar um pouquinho com o Flex e posicionar esses itens na tela aqui em diferentes lugares, distribuir esses itens na tela, enfim, tá? Vamos começar então pelo princípio, tá? E a primeira coisa que eu preciso fazer, eu quero posicionar esses elementos na tela utilizando o Flexbox, tá? Eu tenho que pegar o componente, o qual é pai ou contém os componentes que eu quero organizar na minha tela e vou fazer com que ele seja, o display dele seja do tipo Flex, tá? Então nesse caso aqui, o meu ID principal, ele contém o div 1 e div 2, que eu quero posicionar esses caras aqui na tela utilizando o Flex dentro desse cara aqui, tá? Então o ID principal vai ser o pai, né? E vai ser o que a gente vai chamar de container, Flex container, tá? Então nele, eu vou chegar e vou falar que o display dele é do tipo Flex, igual a gente tinha já feito nas outras, na divisão da tela, na divisão da tela não, na divisão dos grids da aula anterior e que a gente fazia com que cada divisão fosse um Flex e posicionava o H3 lá embaixo do Flex. Então, o display Flex, de cara eu já faço com que esse cara aqui agora vai ter um comportamento ou os itens dele vão ser disponibilizados de acordo com as regras do Flexbox, ou estilo do Flexbox. Bom, a primeira coisa que a gente pode mexer, tá? Ah, e importante, tá? A partir do momento que eu faço isso, tá? O ID principal, que é o do display Flex, ele vai ser considerado como flex container, tá? E cada item, cada filho desse cara aqui vai ser considerado como flex item, ou flex item, ou item do Flexbox, tá? Por que que é importante saber isso daqui? Porque eu tenho métodos diferentes para o container e eu tenho métodos diferentes para os itens, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com os métodos do container, tá? Bom, uma vez que eu disponibilizei, ou falei com que esse cara aqui é do display do tipo Flex, eu posso especificar qual é que serão a direção, a orientação dos itens aqui dentro desse Flex container, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o Flex Direction, tá? Na qual, por exemplo, eu posso falar que esses itens vão ser dispostos, ou a direção desses itens vai ser por linha, então, roll, tá? E aí, o que vai acontecer com isso, tá? Na hora que eu dar um F5, tá? Aquele divizinho que estava embaixo, ele passou para o lado, por quê? Eu falei, ó, os itens vão estar dispostos em linhas, tá? Então, de um para o outro, o div tem a divisão block, né? Ou seja, um por linha, tá? Agora, eu alterei a disponibilização desses caras aqui por linha, tá? Assim como a gente tem o roll, a gente tem também o column, tá? O column, ele vai ser o padrãozinho, né? Por coluna, ou seja, os itens vão estar dispostos por coluna, tá? Bem, é... Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem também um column reverse e um row reverse, tá? Que ele faz o contrário, tá? A coluna, em vez de começar aqui em cima, ela vai começar lá embaixo, tá? E aí, o primeiro item, segundo item, etc, né? De baixo para cima, percebe que ele inverteu as horas... A ordem dos itens, né? O primeiro item fica mais embaixo, o segundo item em cima do mais embaixo, assim por diante. E assim como a gente tem também o row reverse, tá? Que é o contrário do row, né? O row começa aqui, só que agora ele vai começar na ordem inversa, vai ser disposto por linha, só que o primeiro elemento vai ficar mais à direita, o segundo elemento, o segundo mais à direita, e assim por diante, tá? E por padrão, ó, se eu só colocar o flex e não falar nada, ele vai ter o comportamento do row, tá? Então, o flex direction vai ser igual ao row, tá? Então, é posicionamento dos itens, tá? É por linha e por coluna. Pode ser reverso, pode ser do tipo normal, tá? Bom, vou deixar o row por enquanto, tá? Além desta possibilidade que a gente tem, então a gente vai trabalhar agora as demais possibilidades assumindo o display do tipo row, tá? O display, desculpa, o flex direction é do tipo row. Se a gente colocar coluna, a gente vai ter que inverter os nossos conceitos, mas eu já mostro mais à frente, tá? Dado que eu tenho o display do tipo row, ou do tipo por linha, tá? Se eu quiser posicionar esses itens aí verticalmente, a gente vai ter um método que é chamado de alignItems, tá? Tá vendo que ele tem aqui, o que a gente utilizado na aula passada era o flex end, tá? Flex end, ó, ele joga todo mundo pra baixo, tá? A gente tem também o flex start, então por padrão alignItems é flex start, ou seja, lá no começo do flex, tá? E a gente tem também outro que é o flex center, posiciona esses elementos no centro, tá? Então esse é o principal, tá? Se eu quiser, então, posicionar os itens, tá? Na horizontal, a gente vai utilizar o justify content, tá? Se eu quiser posicionar eles no começo, tá? A gente vai utilizar o flex start, tá? Então eu vou dar um enterzinho aqui, então por padrão, ele sempre está no começo, tá? Se eu não colocar nada, ó, é a mesma coisa, tá? Vou voltar pra cá Se eu quiser posicionar eles no final, eu vou utilizar o flex end, certo? Se eu quiser posicionar eles no centro Eu vou utilizar o centro e não é flex center E aí vem umas coisas muito legais aqui que a gente observa em vários sites E que agora sim fala, pô, mas essas coisas aí eu consigo fazer tranquilamente de outras formas que você fez até agora Legal, tá? Mas, olha que legal que a gente tem pra fazer aqui com outros recursos, ó Então justify content, tá? É Eu vou utilizar esse space between, tá? Vou utilizar Olha o que ele fez, tá? Ele colocou um espaço entre o item 1 e o item 2, tá? Então é comum, às vezes, você tem um logo de um lado e um menuzinho lá do outro lado do body da página, né? Então você pode fazer isso rapidamente com o space between Não precisa ficar movimentando o componente 2 com relativo e pro final E nada do tipo O float, nada, tá? Space between, ele já pega todos os elementos E vai distribuí-los de forma que o primeiro elemento fique no começo O último elemento fique no final, tá? Só pra a gente ver esse efeito aqui, ó Eu vou pegar, vou colocar mais uma div aqui Vou colocar div 3 Agora eu posso ficar pra cá Colocar div 3 Colocar um Color Um White Gray Colocar o número 3 aqui Tá? Ó Distribuiu os 3 elementos, tá? Igualmente na tela De forma que O primeiro elemento fique no começo O último elemento fique no final E o elemento do meio fique no meio da página, tá? Então eu coloco um espaço aqui entre os elementos, tá? Mas além desse, tá? A gente tem outros bem legais aqui Então vamos lá Just Justify content, tá? A gente tem O space around, tá? Então vamos ver o que o space around vai fazer na nossa página Tá? Perceba que ele Distribuiu Tá? É Espaços entre os elementos Ou seja, espaço Em volta dos elementos, tá? E como que foi esse Esse critério De divisão de espaço, tá? Sempre Cada elemento vai ter um espaço igual à direita E à esquerda, tá? Só que aqui tá menor Aqui tá maior Mas vamos pensar, ó Esse cara aqui tem esse espaço pra cá E o mesmo espaço pra cá Parando mais ou menos aqui Só que esse cara aqui vai ter o mesmo espaço pra cá Parando mais ou menos aqui E esse espaço pra cá Esse cara tem espaço pra cá E espaço pra cá Tá? Então ele distribuiu espaços em volta dos elementos Espaços iguais em volta dos elementos, tá? Mas além desse A gente tem também O space around Tá? A gente tem O justify content Space evening, tá? Igualmente Evening vem de igualmente Então distribuiu espaço Igualmente entre os elementos Tá? Agora sim, ó A diferença Tá? De espaço entre cada um dos elementos Seja do começo E no final também Ela é igual, tá? Está igualmente Distribuída Então esse daí É o space evening, tá? Então ficou bem legal aqui Pra gente distribuir Esses itens Aqui No espaço, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada Item align Justify Legal Ah, tem Tem mais um aqui Que é legalzinho Aqui a gente vai aplicar No componente pipe Vamos supor que É Eu esteja colocando Todos esses itens na tela Vou até forçar um pouquinho mais Tá? É Perceba que eu tenho esses Elementos Distribuídos Agora na minha tela Tá? Mas a priori Eu tinha falado que cada Elemento Ah não Tá com 50% Não Tá aqui, ó Cada elemento Do tipo divisão 1 Tinha 200 pixels Tá? Do 2 tinha 150 Do 3 tinha 150 Tá? É Desconfio Muito seriamente Que eles não estão com esse tamanho Então vamos lá Vou abrir aqui minha divisão Ó Tá com Width 63.59 Tá? O half ele manteve os 200 Mas aqui Não rolou Tá? Ele tá bem menor Que o tamanho que eu tinha Especificado aqui pra ele Tá? Por quê? Porque eu falei o seguinte Ó A orientação aqui Ela é na Horizontal É por row Tá? Horizontal E aí a hora que eu fui colocando Elemento 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 Ele tentou tacar todo mundo É Na Dentro daquela orientação Que eu tinha falado Tá? Eu falei Pô, mas Estranho isso, né? Eu queria Tipo Vai colocando os elementos Por exemplo Não deu Vai colocando na linha de baixo Pra não Pegar e não achatar Esses elementos Tá? Então a gente pode colocar Um conceito Aqui Flex Rop Deixa eu me arrastar Para o outro lado Ou me tirar daqui Tá? Que é o conceito De Flex Rop Tá? O Flex Rop Assim como ele tá É Mostrando Aqui na tela Não sei se ele vai ter Outro exemplo Aqui pra baixo Não teve Tá? Mas conforme os elementos Não vão cabendo na tela Ele vai jogando Pra linha de baixo Tá? Então vou colocar aqui Opa O Flex Rop Dele Vai ser do tipo Rop Vou atualizar a tela Não ficou legal, né? Mas enfim Mas qual que é Qual que é a ideia? Tá? A ideia é que Ele manteve A dimensão Agora Original dos elementos Tá? Ó Meu div tá 200 por 200 Ó 200 por 200 200 por 200 200 por 200 Tá? 150 150 E etc E conforme Não foi Cabendo Na linha Tá? Ele foi jogando Pra linha de baixo Então é tipo Como se fosse o Line Rop Dos editores de texto Tá? Em vez de você ficar Com aquela linha Zona Grandona lá Né? Você tem que ficar usando A barrinha De rolagem Ali No eixo Horizontal Tá? Você pode ir quebrando A sua linha Então Extrapolou um determinado limite Ele vai pra linha de baixo Extrapolou um determinado limite Ele vai pra linha de baixo E assim por diante Tá? Obviamente que desta forma aqui Tá? Na Quando é na vertical Ele extrapolou Tá? O limite Do pai Tá? Então esse é um Um problema A ser tratado Tá? Beleza pessoal? Bom Vou parar esse vídeo Aqui que já está um pouquinho grandinho Percebi que eu esqueci de fechar Meu live WhatsApp Tá? É Eu volto A seguir Com mais métodos Aqui do Flexbox